Mas assim, não é esse o objetivo, o objetivo é construir um bagulho muito foda e impactar mais ainda. Sim. Não só a internet, porque assim, o que tá acontecendo, o que aconteceu nesse último ano aí, nesse cenário de internet, de comunicação em geral, é muito louco. É revolucionário. É assim, o jeito que as pessoas conversam, o jeito que as notícias são dadas. De várias formas, não só isso, de certa forma. Isso é muito importante, mas tem outro lado, a questão de cortes. E eu nem falei dos cortes, é verdade. Todo mundo faz cortes. E todo mundo fala, todo mundo chama de corte. O que é, pra mim, toda vez que alguém chama o corte de corte, eu fico... O primeiro corte foi cortes do Flo. Exatamente. Mas podia ser eclipse, podia ser highlights, mas foi cortes porque a gente escolheu que fosse cortes. Sim. E aí esse nome acabou. Talvez Jean, esse nome aí foi o Jean que escolheu. Foi, verdade. E é muito foda vocês pensarem que, além de todos os funcionários formais que vocês têm, de todas as famílias que vocês sabem que vocês ajudam a sustentar, tem muita gente por aí, porque tem canais de cortes que são tão grandes que já são empresas. Sim. Então, contratam o editor. Exato. Então, assim... Mas sabia que o YouTube tá empurrando na bunda dos caras agora? Sim. Sério? Sim, tá mudando as diretrizes. Acabou a monetização de cortes. E a culpa é de vocês. Não, a culpa é... A culpa é nossa, no sentido que a gente... Tipo, eles tinham um sistema e tava funcionando. Aí chegou uns filha da puta e falou, ah, esse sistema tá funcionando, tem uma brecha aqui. Então, eu vou explorar. Não, não, foi quase isso. Foi assim, tem uma brecha aqui e esses filha da puta tão me sacaneando desde sempre. Agora é minha vez de fazer o algoritmo de putinha. Bom, tem isso. Foi uma vingança no sentido que eles sempre exploraram a gente. Então, se vocês são otários e vocês vão sempre explorar a gente, não importa o que a gente faça, então, meu papel não é ser o seu aliado. O meu papel é ser cuzão. E como eu posso ser mais cuzão? Eu vou usar o teu negócio e vou subverter ele pra mim. Porque eu vou usar a sua força pra mim. Entendeu? E eu vou... O que que tá mudando nos cortes agora? Eles não podem... O YouTube tá mudando do jeito que eles monetizam. Eles não permitem mais monetizar conteúdo de terceiro, mesmo que o terceiro permita. Ah, entendi. Então, na verdade, assim, seria o corte do Vênus oficial pode monetizar... Pode. E os outros não. Mas ninguém pode. Isso. Mas pra mim, é burro do YouTube. É burro. Eu prefiro que continuasse do jeito que estava. Sim. Porque eu não me importo com gente ganhando por causa de que eu existo. Sim. Caguei pra essa porra. Todo mundo ganha por causa que Deus existe e ninguém fica cobrando de Deus. Entendeu? Então, foda-se. Nada que existe é porque eu fiz. Tudo que existe é porque... Não, até porque a pessoa não tá tirando de você. É diferente. Exatamente. Ela tá me ajudando. Pra nós é ótimo. É. Se a pessoa estivesse pegando o teu conteúdo e postando no seu lugar, era uma coisa. Né? Tipo, ó, pegou isso aqui, eu não queria. A pessoa vai num show. Ela tá pegando o meu conteúdo e colocando como se fosse dela num canal dela. Mas dando créditos. Mas foda-se. Eu nunca vi. Mesmo se eu não tivesse postado. Foda-se. Ele tá fazendo com que eu atinja pessoas que eu não ia atingir se não. Sim. Sim. E eu não me importo com dinheiro. Eu não quero saber de dinheiro. Eu quero saber que o meu conteúdo atinge as pessoas que querem ser atingidas por esse conteúdo. Se esse cara me ajuda, ele é meu aliado. E é isso. Ele merece receber por isso. E acabou. E porque dá um trampo fazer, né? Dá um trampo. A galera que faz os cortes, porra, ele... Não, é difícil fazer o corte. Ele precisa entender qual parte daquele papo ali faz sentido pra virar um corte. A gente viu quão difícil é esse trabalho, né? Porque, às vezes, o canal de cortes não tava funcionando bem. Inclusive, agora, o nosso canal de cortes achou a nossa... Esqueci o nome dela. Vou falhar nisso agora. Qual é o nome dela, Dani? A nossa... A menina que trabalha no nosso canal de cortes. Ania. Ania? Ania. Que, finalmente, a gente achou a pessoa que entendeu, assim, o corte do Veno, sabe? É. Porque a gente passou... Ela tá há pouco tempo, né? Ela tá o quê? Só que tá indo muito bem. Mas ela entendeu. Nosso maior número de views e de rendimento... Até o Caio até falou que... Na primeira semana... A gente entrou de férias e chegou em 600 mil, cara. É. Isso foi uma preocupação nossa. Chegou em outubro, a gente falou pra Dani. Dani, Dani, vamos apostar só nisso aqui. A gente mudou as diretrizes de tudo. É. E a partir de outubro a gente tem melhorado. Pô, veio o Porchat aí, mano. Foi. Eu queria conversar com o Porchat. Fiquei mal com inveja de vocês. Conversei com o Porchat. Ele mandou um abraço quentinho pra minhas filhas. Com a voz do Olaf. Que legal. Muito bom. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho. O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir em produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Desconto na loja que vem.